Rodrigo Gomes, nova alimense, 20 anos, estudante de economia, envolvido pelo espírito aventureiro, resolveu colocar o mochilão nas costas, o pé na estrada e rumo ao desconhecido. O que me levou a fazer essa viagem foi a enorme vontade de conhecer novos lugares, nova cultura e principalmente me conhecer. Eu estou bem empolgado com essa viagem e quero aproveitar bastante, me divertir bastante, conhecer muitos lugares. Legenda Adriana Zanotto Olá, sou Rodrigo Gomes, tenho 20 anos e estou em Sucre, na Bolívia. Vocês vão acompanhar na TV Banqueta o meu mochilão por Bolívia e Peru. E uma vez mais... A nova luna fira Dizem... A nova luna fira E uma vez mais... A nova luna fira Los animais se vão! A nova luna fira E uma vez mais... A nova luna fira Legenda por Sônia Ruberti